Olá, amigos do Billy e do canal Bonsai Dicas. Tudo bem com vocês? Rova aqui. No último vídeo, a gente ensinou vocês a fazer adubo farinha de casca de banana, rico em potássio. Terceiro passo de aproveitar esse adubo, o que eu vou fazer agora? Colocar ele na minha compostagem, porque é uma maneira muito mais fácil de a gente garantir que os nutrientes vão parar na nossa terrinha. Sim, eu faço compostagem em recipiente fechado. Qual que é a desvantagem disso? Leva muito mais tempo e o Billy quer comer as plantinhas que estão brotando. Olha só, gente, tem algo brotando aqui. O que é isso? Olha, é um broto de casca de batata. Vamos plantar e ter batatinhas. Mas não é seu objetivo, né? O objetivo é nós termos adubo. Literalmente, eu vou dar uma revirada, se o Billy não comer tudo. Vamos ver como é que está a nossa compostagem, já faz dois meses que ela está aqui. Dica básica, tá, gente? Eu vou adicionando água, se eu vejo que ela não está úmida. Uma vez a cada 15, 20 dias. E de tempos em tempos eu dou uma revirada. O que é que eu vou fazer agora? Algo mais drástico. Que vai trazer a alegria do Billy. Porque ele vai poder cavar e fazer bagunça. Sim, vocês estão vendo isso. Eu estou virando toda a compostagem no chão. Porque, para ver... Olha, as minhoquinhas estão ali. Para dar uma boa de uma revirada na bichinha. Porque, de fato, eu não consigo revirar o fundo. Oi, Billy. Então, vai lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Lembra quando eu falei que as cascas de ovo a gente tem que picar? Como a gente fez aqui com o nosso adubo de casca de banana? Olha só. Nem se decompôs. Só fez aqui. Fiquei um pouquinho quebrado. Então, idealmente falando, façam como o Billy. E coma tudo. Estou brincando. Mas quase tudo que está aqui, tirando a casca de ovo. Está vendo, gente? Não dá para botar a casca de ovo na decompostagem. Sem quebrar. O ovinho bem quebrado. Sem picar. Não adianta nem nada. Mas, olha. Via de regra. O que era de matéria orgânica se decompôs. O que a gente vai fazer agora? Turbinar ela com a nossa farinha de casca de banana. Ou seja, adicionar muito potássio. Revirar isso aqui tudo e guardar de volta. Daqui uns três ou quatro meses vai estar prontinha para utilizar. Apesar que, olha, gente. Dois meses depois, tirando as cascas de ovo que não decompôs. E alguns galhozinhos e folhas ainda. Via de regra está tudo bem decomposto. Em dois meses. Ou seja, até já daria para utilizar nos nossos bonsais, nossas plantas em vaso. Mas, vou deixar para utilizar depois do inverno. E é por isso que eu estou fazendo essa matéria orgânica importante. Porque, na primavera, muitas mudas vão ser transplantadas. Quase que todas, né? Então, é bom ter um bom adubo baratinho, caseiro, para isso. Então, gente. Vou aqui finalizar e volto com vocês na sequência. Quando botar tudo de volta ali para dentro. Prontinho. Só aguardar agora mais dois ou três meses até o inverno passar. E a gente vai utilizar isso aqui nos nossos bonsais. Quer aprender como fazer isso aqui? Menos de um minuto? Menos tempo do que você levou para esse vídeo? Clique aqui. Link na descrição. Ou clique agora no próximo vídeo que vai ficar de indicação aqui do YouTube para você. Sim, dá para aprender a fazer compostagem em apenas um minuto. Grande abraço do Rova. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.